Como é que é pessoal, daqui a favor não sejam bem vindos, mais um videozinho pessoal, eu sei, eu sei, parece que estamos em 2018, não só dizia, pessoal, vim aqui fazer um cardizinho, vim fazer aqui o percurso que eu fazia quando estava em preparação. E este vídeo tem o apoio do Solverde. Ao registarem uma conta no site, através do link que vai estar fixado nos comentários e utilizando o código moto, vocês vão estar a receber 100 spins gratuitos nos slots e também vão receber 100% de bónus no vosso primeiro depósito. E isso significa que vocês ao depositar e vão receber o dobro daquilo que vocês lá meterem no site. Relembrando pessoal que o Solverde é um site de apostas esportivas e também de casino e como qualquer site de casino é só para maiores de 18 anos. Por isso tu és menor e entra só no link para ajudares aqui o canal e caso contrário também muita cabecinha nas tuas apostas. De resto eu tenho a agradecer ao Solverde por estar a apoiar este vídeo e também agradecer a todos que entrarem no link para estar aqui a ajudar o moto. Agora sim, vamos para o vídeo. Velhos tempos, velhos tempos em que o canal era bom. Segundo algumas pessoas o canal agora está uma bosta, mas pronto. Isto é um bocadinho diferente. Isto aqui não havia de antes. Mercadona, não havia, não havia. Muita coisa mudou entretanto pessoal, eu também mudei, já me atorcei bastante, já aprendi muito há 3 anos para cá. Já estou bem melhor financeiramente falando, na altura eu era um teso do Caraças, é a realidade. Hoje em dia estou melhor felizmente, é para no canal estar um bocadinho em baixo. Segundo alguns. Segundo alguns. Na minha opinião não está, mas não sei. Pois só, bem-vindo a matar aqui saudades aos cardiozinhos, eu fiz este trajeto e este recurso durante muito, muito tempo, foram 4 meses seguidos, todos os dias. Para quem não sabe do que eu estou a falar pessoal, durante 2018 competi, fui competir em Mentes Fisico pela primeira vez e adorei. Não voltei a competir entretanto, mas foram 4 meses bem duros, de fase de emagrecimento, quase sem cheat meals e cardio todos os dias. E basicamente eram os recursos que eu fazia, vim de casa da minha tia, andava esta grande volta, passo aqui pela linha do MET, volto para casa, davam cerca de 50 minutos de cardio em jejum. E é o que eu estou a fazer hoje, estou a fazer exatamente igual, após 3 anos. E é bom voltar à terrinha pessoal, é aqui que eu passei a maior parte do meu tempo, digamos assim, em Portugal, não é, porque eu voltei de Luxemburgo e estive aqui a morar antes dos 2 anos. Depois fui morar para Rio Tinto um ano, depois fui morar para Lando Mar com o pessoal lá da casa e agora eu estou a viver, estava a viver com a Flávia, não é, isso vai mudar em breve, atenção, isso é só provisório. Mas pronto pessoal, hoje são de altamente, vim aqui matar saudades, fazer um cardiozinho, voltar ao foco e é isso, porque a alimentação dos treinos pessoal, com as mudanças, esquece, vai tudo por água abaixo. Quando a malta diz, ah, por causa das mudanças, eu dizia sempre que era desculpas, mas não pessoal, um gajo que não tem mudanças, muito stress, muito cansaço, os treinos, e eu sou aquele gajo que se vai para treinar, é para treinar a sério, não é para ir aquecer, então prefiro às vezes não ir, tratar de fazer um mau treino. Mas é, videozinho novo aqui, vlog, raiz, abro de mota, espero que esteja bem convosco, como está tudo ok. Finalmente, já está tudo a 100% lá em casa, já estou estabilizado e agora é trabalhar aqui para o canal, a ver se voltámos a bater o canal como há 3 anos atrás, não é? Não sei, querem que eu compita outra vez pessoal? Será que vou usar isto como título, clickbait? Não sei, não, estou a brincar. Mas agora vou falar sério pessoal, eu não voltei a competir, eu cresci da experiência, só não voltei a competir porque uma competição requer muita dedicação, muito tempo, muito dinheiro também. Na altura competi, nem tinha assim muito por acaso, mas fui competir, fui pós-experiência, mas meti na minha cabeça que eu ia só para a experiência e se gostasse, aí já ia outra vez, mas com o objetivo de alcançar algo, não é? Só que não é um dos caminhos que eu quero levar pessoal, eu gosto, gosto de treinar, vocês dizem muito que eu sou um youtuber de fitness, eu não me considero um youtuber de fitness, gosto do fitness, gosto de treinar a musculação, mas não é esses caminhos que eu quero levar, eu não quero ser um atleta, eu não quero viver para o desporto, porque este desporto é mesmo assim, vocês vivem para o desporto, não vivem do desporto, percebem? Então eu sou simplesmente um youtuber, gosto de mostrar o seu dia a dia, gosto de fazer desafios com amigos, gosto de fazer pranks, etc, mas gosto de treinar também, de certa forma consigo inspirar algumas pessoas através disso, quando eu era gordinho, quando era novo, então fico contente mesmo por inspirar muita gente a começar a treinar e a mudar o seu estilo de vida, estou bastante ligado ao fitness, não é? No YouTube português, mas nunca foi o meu objetivo ser um youtuber 100% fitness, por isso, yeah, mas eu também percebo, muitos de vocês conheciam-me há 3 anos atrás, quando eu fiz aquela série dos rumos aos palcos, e muita gente ficou-me a conhecer nessa altura e pensava que ia ser sempre assim e depois não foi, a gente desechou de ver os vídeos e eu percebo perfeitamente, mas antes disso, pessoal, vocês têm que se lembrar que o meu canal era 100% Gaming, nem sequer treinava e só durante, pronto, só durante o 2018 é que eu trouxe assim mais conteúdo de fitness. Mas é, maldinha, já está aqui a bater 25 minutos de cardio, já estou a voltar para trás, a bem dizer, é bom voltar a fazer esta caminhada, faz-me recordar muitos momentos, não é? De solidão, às vezes um frio do caraças, era um 5h30, 6h da manhã, o moto a fazer o cara, depois tinha que tomar pelo almoço e ir treinar, porque trabalhava tarde. Não foram tempos fáceis, o sol faz-me muito hoje, estou melhor, estou mais estável, e acho que se nota, não é? Geralmente o almoço está melhor financeiramente, fica gordinho, é o que dizem, opa, é o que dizem, mas eu cá sei que vou voltar ao foco, pessoal, vou voltar ao foco, minha dieta e os treinos, já está tudo mais tranquilo, já ando com menos stress e ando bem da cabeça. E é isso, espero que gostem aqui este videozinho, deixem-me já o teu likezinho, já sabem, e bora lá! Cardizinho feito, maltinha, podem ver, 46 minutos, 500 calorias, let's go! O que foi? Queres brincar, é? Dá cá o cachorro, dá cá o cachorro, dá o cachorro ao primo, dá o cachorro ao primo, vinha, dá o cachorro, dá o cachorro, olha, está fodida, dá o cachorro, anda, anda a buscá-lo agora. Anda, vais começar a vir fazer caminhadas comigo, é, vou perder esse peso, olha para essa pança, olha para essa pança. Olha, isso para ser um bom almoço, muito simples, 120 gramas de frango, 150 adabos e 100 gramas de feijão preto. Feijão preto, é um ótimo alimento, fonte de fibra e também de proteína, e muita gente não sabe disso. E pá, feijão preto com arroz, é simplesmente 5 estrelas. Sabem o que é que é isto aqui, pessoal? Sabem o que é que é isto? Vocês sabem, né? É uma balança, exatamente. Mas esta balança tem um diferencial, é que esta balança não é minha, pois é. Há uns anos atrás, uma altinha que era o maluco, andaram a pesar comida, não sei o quê, não sei o que mais, não comer donuts e bolos de chocolate, que a minha tia e a minha mãe me ofereciam quando eu estava em preparação. Pera que era um maluquinho, ai filho, andaram a pesar a comida, é tia, eu sei que estás a ver isto, eu é que era um maluquinho. Mas no entanto, pessoal, a minha tia e a minha prima agora estão no foco, a minha prima está a treinar, e também está numa nutricionista, a minha tia também, por questões de saúde, quis perder um bocado de peso, e se não me engano, já perdeu 6 ou 7 quilos. Mas perfeitamente ela está muito mais magra, também consultou uma nutricionista, e claro, é que como eu vos digo, se vocês querem perder peso, vocês têm que saber quantas calorias vocês estão a ingerir, para isso há uma forma, pessoal, é usar uma balança. Quem não pesar comida, não sabe o que está a comer, simples quanto isso. Por isso, uma altinha era um maluco há uns anos atrás, e hoje em dia elas também usam uma balança. Pois é, pessoal, este mundo dá voltas. Aqui está a minha refeiçãozinha, pessoal, maravilhosa, franguinho, arroz e feijão preto, básico, simples e delicioso. Eu acho que temos aqui um pequeno problema. Por acaso agora a cadeira não fez, mas hoje, por duas vezes, eu senti-me na cadeira e ela foi abaixo. Parece que, após 5 anos, esta cadeirinha está apressada a reformar, pessoal. Eu não queria dizer nada, e eu vou usá-la até ela não se aguentar mais. Mas basicamente a altura dela é esta, não é? Digamos assim, esta é a altura dela. E hoje, por duas vezes, ela abaixou. Não sei se está a perder força o cilindro aqui em baixo, se não está. Mas ela já tem 5 anos, por isso. Estás no teu direito, bebê. Estás no teu direito. Se bem que custaste 400 euros, não é? Tu tem começo e tu tem fim, até as cadeiras. Agora, vou comer aqui esta refeiçãozinha maravilhosa. Ver aqui um videozinho ou dois. E esperar pela Flávia, que ela vem aqui que está connosco. Para irmos fazer depilação a cera. Pois é, pessoal, de maldinha, decidiu agora começar a fazer depilação a cera. Não é cera. A laser, maldinha, está a laser. A cera já fiz duas vezes, não recomendo. É muito doloroso e depilação a laser é super soft. E vocês vão ver isso. E não, pessoal, obviamente num tipo a mandar tiros com o carro frio, não é? Foi mesmo aqui já a chegar ao figura charme, que é onde nós vamos fazer depilação a laser. Estamosinho? Então. Marcaste para o meu dia que eu, foi? Tu é que marcaste para o meu dia que eu? Eu não queria muito estar a vir ao mesmo tempo que tu, sabes? Porquê? Vá pá, não sei. O pessoal lá anda aí a dizer que estamos chateados, não sei. Acham que estamos chateados? Realmente estamos. Porquê é? Porque eu sofro. Deleza a doméstica. Porquê acham que estamos chateados? Cada um ter seguido os seus caminhos? São uma pessoa que perguntou, acho eu. Prontas. E se calhar uma e várias pensam. Se calhar separámos-nos porque estamos chateados. Não, pessoal, não estamos chateados. Mais uma vez, volto a repetir, é uma estadia provisória. A Flávia foi para a casa dos pais e foi para a casa da minha tia, mas a ver se isso em breve muda, não é? Vamos agora fazer aqui a depilação a laser. Prontos, em relação à depilação a laser, pessoal, não tem nada a ver com a depilação a ser. Eu acho que gravei a primeira vez que fui fazer a ser. Aqui umas imagenzinhas para vocês. Dói, mãe? Dói? Sim, é bastante doloroso e posso vos dizer que a laser não tem nada a ver. Vocês não sentem nada. Sentem umas picadinhas de vez em quando, mas nada, nada a ver com a depilação a laser. Aqui a Flávia, já vem na conta? Não sei, já deve ser a última. É a última vez? Oh! Acho que deve. Mas para lá não há mais. Não, não. Tens de fazer a manutenção. É só uma vez por ano. Pois. Se for preciso. Hoje é a minha sétima, acho, não é? Sexta ou sétima? Já. Acho que é a minha sétima. Acho que não é tanto. É, é, é. Para aí a quarta? É a quarta, não. Ou quinta. Não, é para aí a sexta ou sétima. Depois perguntámos. Já fiz seis ou sete sonhos, pessoal, já quase não me cresce em pêlos. Onde me cresce mais ainda é no antebraço, mas já com muitas falhas. E também aqui na zona do peito e as axilas, ainda cresce alguns, mas com falhas. Pernas, quase nem ver. Eu fiz ontem a depilação, quase já não tem pêlos nenhuns. Temos que rapar sempre antes de vir fazer a laser, como é óbvio, para não vir para aqui com pêlos. E estou tipo um mês sem fazer nada e já não cresce quase pêlos nenhuns, o que é excelente. E melhor que isso é que não dói, porque a ser uma pessoa se sofre. Pois é, mas a ti fica sem pêlos mais rápido que eu, já viste? Pois. A pessoa quer ficar sem pêlos e tu? Pessoa para pessoa, não é? Claro. Mas eu já estou feliz, se for. Estou mesmo, a sério. Estou mesmo, a pessoa quer ficar sem pêlos. A maltinha é feitinho, agora tomar aquele cafezinho gostoso. Quem vier cá, que peça um cafezinho gostoso, que tenha direito. Ai, chovou. Tem um tempo. Nós é que bebemos sempre um café, não é? Agora sim. Tem, é uma vez nós. Nós estávamos a passar aqui e estávamos as senhoras a tomar café. Então, podem... Já estás à despesa à casa. Podem pedir um cafezinho gostoso, pessoal. Se vierem cá, figura charme, já sabem. Mano, uma hora. Também a Flávia está a trabalhar aqui agora, é muito mais rápido, não é? Porque, pronto, é samba-seiga. É uma a fazer e outra a meter creme e ali empai creme, etc. E se vierem cá, provavelmente para encontrar cá a Flávia também, que ela agora está a fazer aqui umas horas. É isto. Não é? Tem jeito para a coisa? Tenho, agora tenho. Agora tem. Agora, ao início, estou um bocado atrapalhona e a gel para a cabeça. E o eixo também caiu a espátula uma vez ao chão. Foi gel para o caís. Ainda estás a aprender? Estou a aprender. Eu sei. Não consigo ficar ali a olhar para ti sem fazer nada. Ainda estás à experiência, uma pessoa tem que perceber. Mas é, pessoal, já sabem, figura charme. Fazem... Doação a laser, fazem drenagens, também fazem a limpeza de pele, que eu fiz a outra vez com o Flávia, que eu meti nos stories para quem viu. E foi muito top também, por isso. Eu vou deixar o Instagram deles aí e vejo os serviços que eles têm. E é um sítio que eu e a Flávia recomendámos. Ela já fez as sessões todas delas, já fez as 10. E eu, é a sétima, afinal, era a sétima. Preciso mais três e estou feitinho. Elas estão sempre a elogiar a minha pele. A Flávia fica um bocadinho com ciúmes porque a pele dela, pronto. Ela percebeu de mais sessões, digamos assim, na sétima. Ainda não sabe como eu estou. Mas pronto, cada um tem aquilo que merece. Mas agora estou fixe. Olha, tu comes e não ganhas peso. Eu cheiro, eu engordo. Cada um com as suas vantagens e desvantagens. Cada um, exatamente. Mas agora estou fixe. Sim, agora estás. Só acho mal e ele fazer a primeira... Na altura do campeonato. Olha, isso é a minha opinião. Eles chegaram aqui a primeira vez e ficou logo assim com... Quando estavas na sétima e não estavas tão bem como eu. É isso. É essa a proporção equivalência, não é? Que estamos a fazer. Claro. Olha, tem que... Mas olha, cada um com as suas... Não gosto. És ciumenta. Olha, claro. Então a pessoa é que quer ficar sem pila, ele chega aqui. E tal, vou fazer. E fica sem fogo. A pessoa espeçasse para ficar e ela só porque sim. Pessoal, a Flávia, vocês não conhecem esse lado dela, mas ela é muito ciumenta. Ela está com medo de perder até os pais, imaginem. Ela está com medo de perder os pais. Ficou ao início. Uma otinha só ia lá à casa dos sogros, de vez em quando, longe a longe, tipo uma, duas vezes por ano, nos primeiros dois anos de namoro. Pronto, ia lá, tipo a festinhas que eles faziam, jantares, etc. Só que agora já tinha um bocado mais intimidade com os pais dela, não é? Já lavou mais vezes, etc. E como já estivemos a morar juntos durante um ano, pronto, já nos conhecemos melhor. E eles, agora por eles, eu via lá todos os dias jantar, ou seja, almoço na minha tia e jantar nos pais dela. E ela não está a gostar muito da ideia. Eu não sei porquê, pá. Eu acho que vou começar a ir todos os dias a comer na casa dele, nos pais dela. Não, salmão não é sempre, é ao sábado. O sábado. Salmão é ao sábado. Hoje depende do que vai ser hoje. O que é o cardápio? Não sei. Depende do cardápio. Já viram esta vida? Claro. Assim é que é. Isto é que são grandes sogros. Mas vamos nos restos. Mas se vier o cardápio, vamos ter que fazer alguma coisinha. Vamos logo a fecharia a comprar salmão para ver. Também digo, olha que é isso. Quer dizer, estou ao início. Querias que eu fosse lá mais vezes. E agora que vou lá com os seus dias, já não achas muita piada. Enfim pessoal, quem tem sogros assim, tem tudo. Por mim, por mim não, por eles, eu lá comer todos os dias. Ao meio-dia e à noite. E os restos. Eu comer os restos dele. Não é o extra de uma fatia de bolo. Mesmo. Mas agora não posso, porque eu agora estou no foco. Mas eu vou comer, como é óbvio. Mas não hoje. Come-te aqui a dois dias. Olha, quando estiveres a ver o teu cafezinho, comes uma colherinha. Um placinho, é isso. Não estraga o bolo, pois não. Não. Dois, três dias não. Pois, comes tu e a tua tia. Também está no foco. Tem que ser os dois a comer a colherinha. É, não balanço, apesar de... Tia, só 10 gramas. E ela não, filho, não posso. 10 gramas só. Só o sábado. Já viste que engraçado. Chegamos a casa. Tivemos aqui o quê? Para ir um quarto de hora, só com uma campainha. Encomenda da Prozis, o maldinha. Encomenda da Prozis. A tois. Eu não costumo mostrar muito aqui no canal as encomendas mensais. Mas se vocês quiserem que eu comece a mostrar e a falar mais assim dos produtos, digam aí nos comentários que eu comece a fazer isso. Vou mostrar hoje o que eu mandei a vir para este mês. Tem aqui algumas coisinhas também para a minha tia. Porque eu vi que ela gostou da ferradeira da Prozis. E talmente está por vários em vidro, então mandei a vir isso para ela. O resto é coisas para eu até experimentar, coisas que eu nunca experimentei. Temos aqui cognac rice. Isto é tipo um arroz sem calorias. Serve para usar no cut, porque não tem hidratos, não tem gordura, não tem proteína, não tem nada. Isto é bem dizer, é só para juntar com o arroz. Imaginem, 50 gramas de arroz e um pacote disto. Estão a ver? Dá muito volume de comida e ajuda a enganar o cérebro. Isto é mais para quem está em cut. Isto aqui é um pré-mix, é um mix de omeletes, ok? Gláveres de ovo em pó, com sabores. Isto aqui é de alho. Sabor, pronto, sabor clássico, o ovo normal. E também tem aqui de queijo. Sabor a queijo. Isto aqui é só misturar com água, num shaker e meter na frigideira a fazer. É um mix como aqueles que eu tenho de bolos e cookies, etc. Mas de omeletes, nunca experimentei, mandem a vir para experimentar. Caso o conhaque seja bom, mandem a vir mais um. E mais um, já tenho três. Isto aqui é uma camisola que eu mando em vir. Muito fixe, eu preciso de altamente. Mando em vir o tamanho L, o objectivo é de me ficar assim, larguito. É para treinar, estão a ver? Como agora no inverno é um bocado mais frio, também nos ginásios. Pelo menos naquele que eu treino. Então, começar a treinar com camisola, com vida, manda comprida. Aqui estão então os famosos tupperwares. Pessoal, estes tupperwares são altamente... Eu agora vou começar a substituir os meus tupperwares de uso de plástico por tupperwares de vidro. Porque os tupperwares de vidro têm imensos benefícios. Estes aqui são os tupperwares, estão a ver? Têm 600 ml de blu, mais frio. Muito fixe porque conserva mais a comida no frigorífico. Ao aquecer, vocês sabem que o plástico, não é? Ao longo prazo, com as lavagens e aquecer no micro-bondos, os fumados são ficados formados. Tanto é que alguns até deixam de fechar, é por causa disso. E também não é só, é mais cancerígeno do que em vidro. Em vidro é muito mais saudável. E pronto, lá está. Este aqui dura uma vida. Se não tiverem uma namorada chamada Flávia, que tem que ir ao chão e que parta. Ei! Dura uma vida. Por isso, existem muitos benefícios, pessoal. Recomendo a todos começarem a trocar os de plástico pelos de vidro. Até porque os de plástico são mais baratos, mas passado um ou dois anos vocês têm que pitar ao lixo. E este não. Eles duram uma vida, basicamente. São um bocado mais caros, mas duram para sempre. Manda em vidro 3. Isto é para oferecer à minha tia. Ela vai ficar toda contente, porque ela gostou. Então, manda em vidro 3 para ela. Isto aqui é creatina para mim, sabor a melancia. Teams, creatina, pessoal, é o melhor suplemento que vocês podem e devem usar na vossa dieta. Para quem treme. E aqui está então a torradeira. Eu acho que já mostrei. Eu próprio tenho uma também. Por isso, mandei vir uma para a minha tia. Ela vai ficar todo contente. Eu acho que a torradeira que ela tem é dos anos 70. Acho que a televisão ainda era preta e branca. E a torradeira vai pelo mesmo caminho. Já está preta e branca. Já está sem cor. E não foi isso, essa torradeira lá próxima. E agora, vem aqui a parte dos congelados. Deve ter umas coisinhas boas. Se a minha tia estivesse aí a chegar, ela está a trabalhar. Se estivesse quase na hora de ela chegar a casa, metia o gelo seco que vem aqui e entra ali na banca. Deixava isto cheio de fumo. Queria ver a reação dela e ia ser engraçado. Ela está uma assustada. Mas eu posso guardar isto, que isto aguenta até amanhã. Para ela tiver quando a chegar, eu faço isso. Ela vai se assustar, vai pensar que está a arder na casa. Vocês vão, fazem, fazem. Vou fazer isso, vou fazer uma brincadeira. Muita atenção com o gelo seco, pessoal. Nunca tocar-te os dedos no que está dentro do saco. É muito perigoso. Isto queima. Queima mesmo. Manda-a vir aqui umas castanhas. Estamos na altura das castanhas. Então manda-a vir aqui dois saquinhos de castanhas. E a Prozis. A Prozis, pessoal, agora tem muita coisa. Já não é só suplementos. Vocês sabem disso. E uma outinha vai aproveitar. E todos os meses vou mandar vir todos os vermelhos para a papas da beia, que é uma coisa que eu tinha de comprar e que são bastante caros. Então aproveito, já que tenho o voucher para usar mensal da Prozis. Os vermelhos, aqui estão eles. Manda-a vir um. Dois. Meu Deus! Três. É logo três, já sabes. Isto aqui, pá, eu mandei vir, mas eu vou esconder. Porque isto aqui, pessoal, é só, tipo, a melhor cena de sempre. Isto é meio ambiciente. Isto é uma bomba calórica. É só para de vez em quando. Isto aqui há uns bolinhos por dentro. Vocês metem isto, por exemplo, na torradeira. Fica lá, tipo, uns segundos. E o chocolate, o chocolate negro por dentro do bolo, fica meio que derretido. Mano, é incrível. Sabe, mano, isto é uma bomba calórica. Isto é esconder. Ó, mais uma vez, mandei vir três. É sempre para os três. É uma bomba, mas mandas vir logo. Não, mando vir, mas escondo no fiorito. Uma grande novidade, meus caros. Não, antes disso, vou mostrar aqui o básico. Gelado, pessoal, já sabem. O meu gelado favorito é este aqui, que é o de manteiga de amendoim. Ok? Este é o meu favorito de todos. Mas, também gosto deste aqui, que é caramelo e brownie. E também gosto deste aqui, que é macadamia e caramelo. Macadamia? É macadamia, não é? Macadamia, que engraçado. Não é macadamia, é macadamia. Macadamia. Não sei, está melhorando, cebola, não sei. Mais castanhas. Adividuas de castanha. E também gosto deste gelado aqui, caramelo salgado, pessoal. É qualquer coisa. Isto aqui, a cada 100 gramas, tem 216 calorias. O pote inteiro, 600 calorias. Só para vocês terem no som, um pote de Ben & Jerry's, que é aquele gelado que a gente conhece. Um pote inteiro que tem cerca de 1200, 1300 calorias. Isto tem metade. Mesmo que vocês comecem o pote inteiro, é muito melhor de comerem os outros, cheios de gordura e tudo. Claro que este também tem, e tem algum açúcar, mas muito menos. Pessoal, mandem vir aqui, isto é muito prático e muito bom, que é franguinho. Pessoal, franguinho, peito de frango. Isto tem aqui 3 peitos, em gramas, são 300 gramas. Dá perfeitamente para, depende, se vocês comerem 150 a perfeição, dá para 2, se comerem 100 gramas, dá para 3. Mano, isto é só microondas, 7 minutos e está a andar. É um frango muito, muito bom. Não é aquele frango seco, é um frango suculente. E, mano, mandem vir 4. Meu Deus! Mandei vir logo 1,2 kg, assim já garanto aqui umas refeiçõezinhas. E agora? Ah, 5. Não foram 4, foram 5. E agora vem aqui uma grande novidade, pessoal. Mandei vir, assim, muitas carnes. Mandei vir só uma, que é para experimentar. Mas a Prozis agora vem de carne maturada, de 28 dias de idade. Eles têm picanha, tem como é que se chama? Rivai steak. Tem também, qual é que ela é muito cara? Mas pronto, tem carnes maturadas, tem tibona, etc. Carnes maturadas, carnes de qualidade. E eu mando ir vir uns hambúrgueres de carne maturada, ok? São estes aqui. A caixa, vê-se lá o que é premium, olhem lá. All black. Pessoal, quando a caixa é assim, vocês sabem que é qualidade. Vamos só abrir aqui para ver. Estou ansioso para provar estes hambúrgueres, por acaso. Muito ansioso, que isto é 100% de carne. Não leva mais nada, é 100% de carne. Olhem lá, estes hambúrgueres gigantes. Isto tem quanto de peso? Estão a ver, porque não estava a custar. Estão a ver, isto queima, atenção. E eu não estou a tocar no gelo seco, estou a tocar na embalagem. Aqui são dois hambúrgueres de 180 gramas. Pessoal, tentem lá ver aqui a pressura disto. Vai ser muito rápido para não me queimarem, olhem lá, a pressura dos hambúrgueres. Mano, isto aqui, meu, deve ser mesmo bom. Vamos experimentar, já dá. Não, mas um hambúrguer chega. Um hambúrguer com ovozinho, pessoal, prefeição simples, básica. E é 100% de carne de vaca. E era só isso, mandei vir. Um, dois, três, quatro. Meu Deus! Vou ficar aqui por enquanto, depois tenho que arrumar. Então foi isto, tal, a encomenda. Eu sei, é assim muita coisa. A maior parte das coisas que eu até mandei vir foi para experimentar, como os omeletes, aqui os frutos vermelhos, as castanhas, o frango que eu já tinha provado. A carne, esta carne é muito mais cara por causa da qualidade da heli. Eu mandei-lhe logo cinco caixas, se não me engano estou aqui para aí, sei lá, 60 euros em carne. Não tenho que vencer de 50, 60 euros. Mas pá, é qualidade. Tem 360 gramas, são dois hambúrgueres do mesmo grosso. Vocês comem um hambúrguer, ficam bem, estão a ver? Então é isso, só. Esta camisola linha também deve ser top para treinar. Depois quando for treinar com um almoço, também parece ser muito fixe. Estou decidido altamente. E acho que vai estar no mesmo tamanho perfeito. Decido é muito fixe. E vai estar no tamanho perfeito. É assim uma camisola mais comprida, estão-me a ver? Vem tipo até aqui. E acho que vai sentar bem no corpo. É tecido assim escorrido. É, caído, não é? Que se chama? É, isso é bom para treinar. É fixe, para treinar é fixe. Aquece, mas é desporto. Agora está um bocado mais frio, o pessoal já sabe. Este foi então o unboxing. Se quiserem ver mais unboxings assim de encomenda do mês, que eu todos os meses mando ver algumas coisas. Digam aí nos comentários e não se esqueçam, o código MOTANAPROWS, 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 e ofertas, dependentemente da semana. Eles vão sampleando as ofertas, fiquem atentos ao meu Instagram. E é isso só, vamos agora continuar o vlog. Let's go. Também há uns cinzas, mas o azul, o que o azul chama mais atenção? O que é azul, mano? Azul não é hipótese, mano. Por isso, eu vou só fazer ali um clipezinho, porque eu estou a gravar o vlog e quero fazer uma prank com a minha tia. A minha tia já não está na cozinha, eu preciso ir lá agora. Pessoal, 5 minutinhos, 5 minutinhos, eu já volto. Vou só fazer ali uma gravaçãozinha e eu já volto, ok? Até já. Minha tia já chegou, já jantou e agora está ali na sala, tenho que falar best na aula. Vamos fazer agora a brincadeira do gelo seco. Ela não sabe o que é isso para não, gelo seco? Não. Nunca viu isso para não funcionar? Ela não sabe o que é isso para não funcionar. Só vou meter dois, porque se eu meter este tudo, pessoal, vem encher a casa, chido fundo. Relembrando, muita atenção a tocar nisto aqui. Não toque indiretamente no gelo, pode queimar. Já viste se está a fumar também? Nunca vi isso, tá? Não, eu não vi, nem só. Se estão a fumar, pensar que está a incendiar, rapaz. Agora vamos posar aqui a câmera, para ser uma cena mais desatia, já podes ouvir, não sei o que é. Vamos lá, prepara-nos, sai todo o fumo. O que é isto? Eu liguei a água, tá assim? Ah, eu liguei. Sei lá. Eu liguei, liguei só, tá assim assim. Olha, estamos ligando, vai lá. Por aí, sofre. Ah, eu não fui, tá liguei. Sei lá. Por aí, sofreu a água. Eu abri a água, começou a sair de fumo. Até, olha, está a arder isto. Amor, encabeiro. Ah, Bruno, mas... Isto não faz mal, tia. Isto é gelo. Ah, mas a vaca está a ficar meio poupil. Está a sair ainda de água? Isto é gelo. Isto é gelo. Eu tapei com as pões o buraco da água. E a água, se eu estou com o gelo. Onde é que foi a água? Isto é gelo. É um gelo que com a água fazes de fumo. É gelo seco. E a louça? Está aí de luta e não fica com cheiro? Não, não. Isto é gelo. Isto é só gelo, é água. Não, porque não vai abrir umas coisas congeladas da Prozis. E metiu o... Vem assim conservado, dentro da caixa. Porque é gelo da Prozis, vem assim no gelo seco. Isto é só fumo, faz este efeito assim, é engraçado. Olha os ovos ficam molhados, olha os ovos. Não tem mal, é água, é só água. Oh, tia, isto é assim. Se agora botar aqui uns mozinhos, já sabe. Vai andar sempre para inventar. Nós youtubers andamos sempre para inventar, tem que ser. Ai, meu Deus. Iam lá para ela, estávamos bem onde estava, foda. Foda? Estava bem onde estava, não? Preocupes, isto é só o gelo, isto é só o fumo. Não, filho, eu sei, está bem, mas... Tem que deixar acabar o gelo, depois sai o fumo. Ah, está bem, não sei. Assustaste-te? Não, como a vanca parece que está a ficar meio entupida, dá-se que a gente botar a vir aí água por fome. Não, isto é só o fumo. E pronto, pessoal, essa foi então a brincadeira com a minha tia. Achei muito engraçada a reação dela. Vocês digam aí o que vocês acharam. Digam aí também ideias de prancos que vocês gostariam que eu fizesse, já que botaram aqui uns tempinhos, aproveitámos para fazer umas prancos à minha tia e à minha prima, não é, pessoal? Tem que ser, tem que ser. Nós youtubers andamos sempre para inventar e sempre é um conteúdo engraçado para vocês também. Já estou no dia seguinte, pessoal. Ontem acabei, depois de fazer o prank, fui acabar a live stream. Ontem andou bastante ativo na Twitch, por isso, pá, quem curte aí de gaming, que passe por lá pelo meu canal, estou quase, quase, quase a chegar aos 100k de seguidores lá na Twitch e quando chegar aos 100k seguidores na Twitch vou fazer uma live stream de 24 horas seguidas, sem parar. A não ser que a minha internet me impeça de o fazer, não é? Mas vai ser uma live de 24 horas para comemorar os 100k seguidores na Twitch. E o meu objetivo, neste caso, era até o final do ano conseguir alcançar essa meta. É uma coisa importante para mim porque 100k seguidores é sempre aquele marco importante, seja na rede social que for. Pronto, já tenho andado bastante ativo na Twitch. É realmente uma coisa que eu gosto de fazer. É um momento do meu dia que eu faço aquilo que eu gosto, que é gaming. Eu sempre tenho ligado ao gaming e não só. Também estou a interagir convosco e é sempre fixe esse tipo de interação porque é ao vivo, não é? É uma live stream. Então é diferente do que aqui no YouTube. Porque aqui no YouTube eu gravo, edito, etc. Demora tempo e depois não é em tempo real. Lá é em tempo real, vocês perguntam e eu respondo. E pronto, estamos momentos super engraçados durante as lives. Por isso, pessoal, passem por lá. Se ainda não me seguem na Twitch, passem por lá. E por este vídeo, pessoal, vamos ficar então por aqui. Eu sei muito que vocês querem ver o meu setup. Talvez no próximo vídeo eu vou fazer uma brincadeira com a minha tia e com a minha prima. E nesse próprio vídeo eu mostro-vos um bocadinho do setup para vocês terem ideia. E não só. Vou fazer uma coisa diferente que é ver o total do valor que eu tenho investido no meu setup. Eu tenho mais ou menos ideia, mas vou pegar um papel, uma caneta, meter tudo numa lista com os valores mais ou menos atuais e ver o valor que tem aqui em material, em investimento aqui para o YouTube, como também para a Twitch. Mas é isso, maldinha. Vamos então ficar por aqui para este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele grande vice-pazulo, a.k.a. likezinho, já sabem. Ajuda bastante aqui o canal. Siga-me nas redes sociais, está tudo aí na descrição. E é isso, maldinha. Vemo-nos numa próxima. Até a próxima, um abraço. Fiquem bem.